Salve, salve galera do youtube, que valeu tarde, vocês são vídeos aqui galera, nós vamos estar fazendo mais um novo vídeo aqui da nossa série, e aí? Você quer se jogar? Dessa vez aqui da Supply Base com a nossa Augzinha de Gold, Humilde. Deixa eu tirar 5, deixa, né. Esse mapa aqui é meio complicado sem, peraí, sem item, porque ele tem muito Red Glitch e tal, e o cara matou, matou o cara que tava avançando aqui, não era tu, mas, meu amigo, não sei que ele tinha corrido, tava pupaca, tamo junto mano, e eu vesguei o cara, o cara mata mais um, vamos ver se a gente consegue, manter ele logo aqui, que esse cara tá chato, hein, diabo, mata mais um. Morreu? Morri de besta pra ele, admito. Isso, ah, meu amigo, esse cara é de camper, bora sair da base, time, pelo amor de Deus, ajuda, ajuda. Tem um cara lá em cima, será que ele não é? Mordito! Morreu. Ah, eu fui carregar, porque, né, tanta bala, complica. Puxa aqui, vem, ele vai vir aqui pra pegar o cara daqui, eu mato ele. Cadê ele? Morreu pra eu? Nossa, mas o cara daqui que morreu foi pra um instante. Ah, eu ia pegar o gordinho. Bora, bora, avança, avança, time, pelo amor de Deus. Esse cara... Ó, peraí. Vem os dois aqui, eu acho. Ah, já me viu. Dei um e o outro vai puxar. Cadê? Ai, ai, viu? Sem item é muito ruim fazer Red Glitch, velho. Ele não vai lá em cima. Deixa eu avançar aqui pra pegar pro Victor. Só que eu pinei, né? E esse cara entrou dentro de mim e me bugou, viado. Sai dessa. Vamos, tamo até mais ou menos. Vê se a gente consegue manter aí. Esse cara ali dessa show tá chato, hein, viado. Morreu. Mateu lá de cima de novo. Do mesmo jeito. Esse cara dessa show tá chato, viado. Eu tenho o costume de ficar aqui, mas... Aí, ó. Viu? Complicado você fazer disparos com o Tio. Pula, gordito. Pula. Não lembra que ele vai dar a carolina? Eu devia ter pegado ele. Quando eu tiver a chance. Saco! Vem pra mim. Tô zoando. Vem lá. Fudeu. Segura, segura. Morre não. Morre não. Ah, morreu Porque eu não dei como Me viu como, doido Ah, topa da tua tia, viado Deixa eu ver se eu consigo Deitar um pouquinho aqui Aquele paca vai vir aqui, se liga Olha, olha Não é tu não Falei, logo com pancada Viu que era eu e veio, eu sabia Cara Cara que é assim, vem mesmo Queria voar de uma P90 aqui, será que sem título vai? 90, acho que vai Agora ele matou o cara que eu ia roxar ali Tem um aqui, não tem? Roxado? Não sei Ai, um de vida, um de vida Ah Meu Deus, o cara me vesgou, velho Ai Não morre não, lipezinho Morre não, lipezinho Morreu Ajuda, time, eu tô com um de vida Ai, meu Deus Calma, calma, calma Tem mais um ainda Ai, fodeu Não, 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 não O indivíduo é fode, galera Deixa eu tentar avançar aqui de novo Pra ver se eu pego Eu vi que tava vindo dois aqui 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 Para de ficar um, eu acho Nossa, acertou em mim 450 negros na frente Ficar aqui agora Olha o gordinho Que isso, um gordinho voador Gordinho peixe Tem que ficar alguém na esquerda Cuidado Nossa, cuidado aqui Muito fluxo esse jogo Tá caro aí, pelo amor de Deus Pra mim Nunca te pedi nada Sentiu Boa Que nego na esquerda Esse pessoa pegando do lado aqui Mas ele tá atrás do tal Consegui Mas eu acho que vou morrer agora Ah, corre Vem gordinho Vem gordinho Ah, matou Boa Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá, tá Opa É, de novo Não tá bom, mas tá bom Boa Fica aí Fica aí Morre não Boa Nossa, caralho Matou todo mundo Ah Ia papar Nossa, matou mais um Opa Calma Pinei Aquela pinarabada Ih, já tá acabando já 20 kills Vamos tentar Ah, calar Véi Me deu a cara Ai Caralho, quase Acho que ele me acerta Mano, eu tenho algum problema Com essa show, velho Mano, eu tenho muito problema Pra matar elas Não só esses doidos Que estão no show Mas Não dá pra fazer prefire Não tem nada Olha isso Não acerta o viado Caraca O cara matou 6 vezes Das 8 que eu morri Puta, que paroca Ele morreu? Ih, não Morreu nada Tá matando mais um ali Eija Tomou de Meu amigo 7 vezes Meu cara tá 22 barra 11 Humilde Vamos ver Ele vai ruxar aqui Morre, ô Praga Oi Snipe Caralho Calma Aqui não Doido Nem tanto Me respeito Me respeito Quer ver? Vou clicar aqui Cadê? Deixa eu morrer aqui Ou matar o último Ih, nunca que foi Vamos estar mostrando aqui pra vocês agora Que estamos sem nenhum item Então esse daqui foi o nosso série, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se você gostou Aqui novamente no finalzinho do vídeo Mostrando pra vocês Nossa algazinha de unidade E também aqui Nossos itens Somente o Raspaw 100% Então foi isso daí O vídeo, mano Deixe seu like Na próxima vez Eu acho que vou fazer o Campo 90 Se vocês querem Eu vou tentar gravar o Campo 90 Na próxima vez, beleza? Então foi isso daí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Que aqui no Todos os Vezes Se divertem E também com o Rápido Um abraço Até a próxima Tchau Tchau